Galera, resolvi upei o Ayori Divino, né? Além daquelas vantagens que eu falei dele do Nameplay Responde, de ter o vínculo e a casa, que são muito bons, do Ayori Divino, eu resolvi, como ele está no evento, fazer gameplay com ele nesse vídeo. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nanksang, sem Awakening. Eu não cheguei a jogar com o Ayori Divino, porque eu tenho uma expectativa que eu vou ter muitas derrotas, eu não estou querendo me descer de Rank, então a gente vai OP essa skill aqui, que é a que mais causa dano dele, né? Mas você tem que sentar duas vezes no mesmo alvo, uma vez com a skill 2 e uma vez com a skill 3, né? Então você precisa de duas rodadas, mais a ação do inimigo, depois das duas ações que você teve em cima dele, pra ele causar um dano legal. Ele não está com os vídeos de Cosmo top, né? Mas está com o meta de atacante físico, Galho mais Pérola. E coloquei aqui Mera pra aumentar um pouquinho aí seu dano também. Então, é isso, esse aí é o Ayori, vamos jogar um pouquinho de PvP com ele, vou fazer duas lutas aqui com vocês. Já avisei que vai dar merda isso. E direcionou conclusões, né? Lembrando que, embora o Doku Divino, eu acho que o Doku Divino deve ter vínculo com ele, não sei. Eu acho que todos os Divinos posteriores da Ayori vai ter vínculo, então... Ah, mas não vontade de você ter pelo menos o Ayori 6 estrelas. Então, bem-vindo, cabelos do Amazonas, porque hoje nós vamos tentar imitar com o Ayori de Leão Divino. Espero que me desente sorte, gente, me desente sorte. Mesmo que o resultado já tenha sido gravado, mas comenta alguma coisa aí da sua expectativa antes de ver essa gameplay. Eu não tive inspiração pra fazer time com ele também, porque até mesmo pra quem já viu o review dele do ano passado... Já tive dificuldade de fazer o review com ele, com o Diogranco Todo Mundo 5, né? No Duelo Sagrado, piorou aqui que nem todo mundo é todo 5. Inclusive, esse vídeo eu estou gravando em live, fica o convite aí pra vocês verem eu usando essas informações estranhas, Às vezes, nas lives, pra trazer conteúdo para o YouTube. Pra você, inclusive o Lorenz, chegando aí, ó... Seja bem-vindo, Lorenz! Inclusive, o Lorenz perguntou aqui, você é o Paul o oitavo sentido dele? Porque o Lorenz, ele é muito bom nessa situação e eu acho que eu não o Paul o oitavo sentido dele. Errou feio, errou feio, errou rude! Aí depois você, o Ayori, não mito? Você não sabe porquê, né? Então a gente já vai dar o ataque aqui, ó... Mito! Vamos aqui, porque antes dele dar o ataque final, ele já vai estourar, né, Lorenz? Olha o dano do Ayori sem o oitavo sentido, hein? Duplo ataque! Duplo ataque! Aí, agora, ó... Ele não ionizou, não? O que que ele não ionizou, gente? Ipa, Ayori, vamos tentar de novo. Você tá gastando o oitavo sentido em quem? Não é Ayori, velho, isso é loucura, velho. Ó o nosso novo Ayori aí, ó... Nove mil de ataque, bom! Nove mil! Ah, problema, o que que é a Júnior, né, velho? A Júnior, como você quer causar dano com a nossa amiga ali se... Vai ter a Júnior, né? A Júnior acaba com o dano, embora... Deu uma contagem aqui, bem tosca, né? De... Energia de sete vasos, vão nem no ativo o oitavo. Cara, o importante aqui... Nem é vencer, é mostrar o dano do Ayori. Porque depois a gente fez uma jogada... Mais daorinha com ele. Aí, ó... A bênção da Luna, quem que usa o Ayori do Sangue no oitavo no pvp, gente? Nada a ver usar o Ayori do sangue no pvp. Acabou com o meu combo do Ayori. Agora o nosso mito... Ah, tá... Eu... Como eu vou ler se o plasma diminuiu o ataque? Eu não sei qual que diminuiu o ataque aqui, velho. Ridículo isso. Então a gente vai em que? Vai no... Na Júnior aqui, então, ó. 10 mil ali, ó. Que bateu na Júnior. Agora é... Só esperar a derrota, né? A gente vai mitar aqui... Cara, tá... Eu dei qual o ataque aqui que eu nem lembro. Você tem que pensar nisso ainda, hein? Tá com... Ah, sério, velho? Que eu nem lembro qual que eu dei o ataque. Você é burro, cara. Que loucura. Velocidade... Ah, vou trocar plasma dela. A plasma era o mesmo, hein? Ah, viu? Quando você jogar com a Júnior, você tem que pensar nisso. Tem que decorar. Sempre dá o terceiro segundo. O terceiro segundo, por exemplo. O terceiro segundo, por exemplo. Vou gastar 1, 2, 3, 5 de energia. Beleza, vamos aqui. Ó, gato as energias dele? Como assim, cara? Que loucura. Vou vencer, cara. Vou vencer. Gente, confia que eu vou vencer. Você não dá nenhum plano pra ninguém? Não, deixa eu proteger aqui. Porque o Kano que é a nossa... função de vitória, né? Deixa eu me daria 7 de energia com o Júnior. Então não vai rolar, não. Vamos ver se eu consegui eliminar o Júnior, né? Tira o artigo ali, tá ferrado. Então vamos no segundo skill. Vamos no Júnior. O segundo skill deixa aí eles aluzinhos. Ah, ele tá de roca, né? Por isso que ele... Ativou. Isso aí, vai tudo no... Ativou ali. Acabou, né? Acabou a roca também, né? Fazendo pavor. O cara já ativou aí 3 ricks, cara. O cara tá demais ali também. O que a gente faz? A gente esconde aqui, ó. O Tosh. Esconde. Ixi, foi no Ayora, hein? Ficou com medo do Ayora. O Dando tá flopado, hein? Que isso, hein? Esperava mais. O que é isso? Vai dar direitinho. Finalizar o Shiryu dele. Vamos na cara aí, vamos ver se eu vim eliminar aqui com dois ataques básicos e recuperar O que é isso? O que é isso? Agora vamos com a outra skill Pronto, estou ionizado, olha o dano que eu causei ali, o dano foi cabuloso Cabuloso para péssima, começou o cara com zero de energia Nossa senhora, não estressa não Deixa eu pensar Vamos nessa harda aqui Deu a harda, harda, não harda rapida Vixe eu já ficou com medo do aiore galera, que loucura Pô, essa Luna também. Ó, vamos passar aqui, ó, pro Mito. Usou nada de dano ali, ridículo. Agora o Mito vai começar a dar ataque em área, né, filho? É, finish. A primeira é que a gente tem que usar o Orfeu, velho. Usar o Orfeu que aí fica roubado quando você tá com o Orfeu. Ah, sério, cara, vai vim de Ayakos também. Pô, tá foda, hein. Faz o combi. Deixa eu ver se o Ayakos tá rápido. O que ponto de onde chegamos? Ter que banir o Orfeu e deixar o Tanato livre. Tenso, mas é que eu contei que ele talvez não teria o Tanato, né, e pelo que parece, deu boa. Eu tenho que parar com a sua espécie. Ó, Tati, já fez carinho, né, ao ver o... Meu amigo ali. Beleza, fez voar meio Aldeba Divino Não ia jogar com ele, né? Vamos lá, um ataque no Ayakus, eu não lembro qual que diminui, primeiro eu uso o que diminui defesa, né? Aumenta o dano, vai ter que clicar assim, ó Inimigos com esse fleximento, causam 10% menos de dano, então na verdade a gente tem que começar com essa skill aqui, ó Pra ele sofrer mais 10% de dano Olha o dano que eu causei aqui, ó, no Hader, hein? Cinco de energia, duas ações, dois personagens pra fazer aquilo com o Hader que é um personagem papel Deixa eu ver quem que eu vou curar agora, hein? Deixa eu curar o Miyuki Ó o Niquisito aí, ó, seja bem-vindo, Niquisito Vamos ver se vai estourar aqui o Xion, o Ayakus 400% né, de dano Agirei antes e depois, hein? Agirei antes e depois Acho que vou deixar aqui no... dá um do Tucano na próxima rodada Tô pensando se eu uso essas energias aqui Por causa do Nio, né? Mas se ele quiser, ele gasta 30% da vida dele Ou a gente... Segura o Mio aí Ó, viu? Causei um dano ali, eu nem vi o dano que causou Ó, causou outro dano ali, ó Ó, mas o Tucano cura tudo, véi E lembrando que esse é o dano mais forte aí do nosso amigo O que ele fez levantar? Fez de novo o Valdéva Foi no Ayakus de novo Então vamos nesse daqui de novo O problema que você nem escolhe, né? Quem que você vai bater Ó, virou linda, galera Virou linda Cara, eu sou um merda, meu irmão Ó, pelo menos eu sou um virou linda Agora é finalizar com o duplo Tucano, né? Ó, ficou com medo da Luna, hein? Será que eu consigo finalizar o Hado? Não deu nada, né? Tá, beleza Vai dar pra eu colocar mais um Shield aqui Por causa do Borboletão Esse é um vídeo, era pra ser do nosso outro amigo Mas... Do Ayora, mas o Ayora é isso, né, galera? Do Ayora é essa coisa estranha aí que vocês puderam ver O problema é que o Xion, velho Ah, não, esse Xion aqui, ele acabou com... Tem jogado incrível Vou eliminar o Tucano aqui Ó, será o nome... Ah, não, ele foi em ainda, velho, no Shield Ah, o cara nem tem um Xion Fu, velho Não tem um Xion Fu? Não tenho Então é isso, esse foi um pouquinho do Dignan do Ayora Divino Acabou Perdi pra caramba Usando esse Ayora Divino Eu já gastei meu Revive Gastei meu Revive Esse aí é o desempenho do Ayora Divino Então, é por isso que você não vê o Ayora Divino no PVP Isso, olha, que ele tá brigando com duas ações, hein Mas é isso Para mais vídeos que estão ligados Vai ter algum descado nos cards Vai ter esses aí na tela Valeu e fui Melhor você ver o vídeo do Top 10 Atacantes Pra você tirar essas coisas Top piores Atacantes do jogo Até 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2